Boleto é um perigo na distribuidora de bebidas. Bom, muitas empresas, elas nos disponibilizam pagar através de via boleto. Ou seja, pega a mercadoria, recebe a mercadoria e paga depois. Tá? Só que isso daí, aí que tá o perigo. Por quê? O que que acontece? A parte boa disso é que a gente consegue trabalhar, girar com o dinheiro da empresa. Dá um ar pra gente respirar pra pagar depois. Só que, uma hora você vai ter que pagar esse boleto, tá? Uma hora você vai ter que pagar esse boleto, mais cedo ou mais tarde. E o que que acontece? Dependendo se você não calculou bem quanto que você ia faturar, ou quanto que você ia, sei lá, vender naquela semana, ou até mesmo se as vendas tá fracas, e se você não tem o dinheiro suficiente pra pagar aquele boleto? E se você esquece? O que que acontece? Você vai ter que pagar juros. E tem algumas empresas que é uma dor de cabeça tremenda você conseguir uma segunda via de um boleto, ou até mesmo pagar um boleto vencido, como é o caso da uma chips, a Pepsi. É uma dor de cabeça conseguir uma segunda via do boleto dele. Você tem que ligar no financeiro, olha, você perde muito tempo com isso, tá? Então, e outra coisa também, quando você paga juros, você vai estar pagando juros compostos. Por exemplo, você comprou mercadorias e o boleto era mil reais. Você perdeu o boleto, você esqueceu ou não tinha dinheiro pra pagar. Passou aí um mês. Esse boleto não é mais mil reais, é mil e cem, certo? E isso vai gerando juros sobre juros. Os juros, eles eram acrescentados antes do boleto de mil. Hoje que o boleto é mil e cem, são acrescentados em cima do mil e cem. Então, isso é juros sobre juros. Isso é uma bola de neve negativa. Porque muitas das vezes, por exemplo, só que você está pagando juros é horrível, porque como a gente bem sabe, o lucro, no geral, de uma distribuidora de bebidas é baixo. E se você fica pagando aí, sei lá, cincão, vintão de juros de boleto, cara, você está sangrando a sua empresa, tá? Você está sangrando a sua empresa. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu hoje, eu posso estar comprando tranquilamente via boleto de mais de 15 empresas, tá? Fenzam, Beve, Coca-Cola, Fenzam e Coca-Cola é a mesma, Pepsi, porque é uma chips, Ponte, Grupo Heineken, enfim, muitas empresas. Só que hoje eu opto, porque eu já errei bastante. Antes, o que eu fazia? Eu pegava boleto de todas as empresas possíveis. Só que o que acontecia? Esquecia de pagar boleto, às vezes pagava uma conta de luz ou uma conta mais pesada, até retirava o meu salário. O que acontecia? Não tinha dinheiro para pagar o boleto, eu tinha que tirar do bolso, pagar o boleto, esperar o dinheiro girar para pegar o meu dinheiro de volta. Então, era um caos. Hoje, eu escolhi pegar boleto de duas empresas, que é o Grupo Heineken, e a Conte, a casa de Conte. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque, por exemplo, hoje, duas cervejas que giram muito aqui na minha região é a Conte e a Mistel. E a gente bem sabe que é para a gente conseguir preço, conseguir pagar pouco. Mais barato nas cervejas, a gente precisa comprar em volume, em quantidade. Por exemplo, a Mistel. A Mistel é uma cerveja que gira muito, vende muito. Aí, eu compro em quantidade, tipo 50, 100 fardinhos, dependendo muito da negociação que eu tenho com o vendedor. Sei lá, acaba sendo 1.500, 2.000, 2.500 reais. E, na maioria das vezes, eu não tenho esse dinheiro. Ou até tenho esse dinheiro, só que esse dinheiro é para outras coisas. E como eu sei que é uma cerveja que gira bastante, eu consigo, sabe, pegar o boleto para sete dias, ela mesma se pagar, eu ir lá e pagar o boleto. Como é dois boletos só, eu sei que eu tenho aqueles boletos, eu consigo me organizar, eu consigo não esquecer. Agora, ficar pegando o boleto de tudo, quanto é tipo de empresa, você acaba esquecendo. Toma muito cuidado com isso, tá? Escolhe aí algumas empresas que você vai priorizar trabalhar com o boleto. E outra coisa, dê sempre preferência a trabalhar com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro. Porque, quando você trabalha com o seu dinheiro, você sabe. É seu. Comprou? Entrou para dentro? É seu. Vendeu? Lucro? É seu. Você consegue se organizar muito melhor. Tirando o fato também que alguns vendedores, eles vão tentar nos ludibriar, nos iludir através do boleto. Como assim? Vai ter vendedor que vai falar assim, pega uma quantidade dessa mercadoria aqui que eu te faço um precinho baixo. Você fala, não tenho dinheiro. Ele vai falar assim, pega no boleto. Pega no boleto. Só que tem que tomar cuidado. E se for uma mercadoria que não vende tão bem? A mercadoria vai ficar parada lá, vai ficar parada, que já aconteceu comigo. Peguei 50 fartos de Império logo no início da distribuidora. Ficou parado uns dois meses aqui. Tive que fazer promoção. Ficou parado. E o meu dinheiro não girou. Certo? Mas chegou no dia lá de pagar o boleto, eu tive que pagar. Certo? Isso atrasou bastante o crescimento da empresa. Então, toma muito cuidado com o boleto.